A gente volta com o Alfredo porque é hora da gente saber das oportunidades de emprego para esta quinta-feira. Alfredo Neto, como que estamos de vagas de emprego aí na Casa do Trabalhador para esta quinta-feira? Ana, tá bom o negócio da Casa do Trabalhador, hein? Véspera de sexta-feira, para quem quer encerrar a semana, já para começar a próxima com o pé direito, 258 vagas disponíveis na Casa do Trabalhador, entre elas, três vagas para ajudante de açougueiro em comércio, ajudante de eletricista, duas vagas, ajudante de obra, servente de pedreiro, oito vagas, ajudante de reflorestamento, continuam as 15 vagas ainda sendo requisitadas, auxiliar de jardinagem da conservação de vias permanentes, 16 vagas, cinco vagas para camareira de hotel, auxiliar de linha de produção, nove vagas, auxiliar de manutenção predial, uma vaga, cinco vagas para atendente de lojas, assistente de engenharia da construção civil, seis vagas, duas para eletricista de instalações de veículos, três vagas para eletrotécnico, três para empacotador à mão, duas para mecânico de ar-condicionado, quatro para mecânico de motor a diesel, quatro para mecânico de motores de caminhão, também existe quatro vagas para motoristas de caminhão truque, uma vaga para motorista carreteiro e 22 vagas para operadores de caixas de supermercado, além de 20 vagas para pedreiro de obra. Essas vagas estão disponíveis na Casa do Trabalhador, elas podem ser alteradas conforme a demanda da procura, e as demais vagas você pode conferir no site rcn67jpnews, que estará discriminada todas as vagas, e também o horário de atendimento da Casa do Trabalhador, que começa às sete da manhã e vai até às 17, ali na rua Dr. Munir Tormento, no centro de Três Lagoas, próximo ao Mercado Municipal, Ana.